Olha, o programa de hoje começa falando sobre educação. É que após quase dois anos, desde o início da construção, as obras da Escola Ambiental, 15 de outubro, avançam. E já há uma data prevista para a inauguração. Quem nos conta é a repórter Sheldamagalhães. Um projeto muito sonhado pela população da Zona Norte de Teresina já tem data para se tornar realidade. Em visita à obra da Escola, 15 de outubro, o prefeito doutor Pessoa reafirmou a prioridade à educação pública e à inauguração, ainda no primeiro semestre. Em qualquer região do mundo, a gente tem que olhar o conhecimento. E aqui está focado um conhecimento com qualidade. A escola, 15 de outubro, dia do professor, é macro, como vocês estão vendo. O R. Melo, o empresário, estava conversando comigo que nós vamos inaugurar por etapa. Que para cá tem quadro de esporte da melhor qualidade, integrado com a natureza. Mas a obra aqui, vocês estão vendo, fotográfica, que é de primeiro mundo. O objetivo da prefeitura é que a escola, 15 de outubro, se torne um centro de referência em educação municipal. O espaço é um dos maiores da cidade voltado ao ensino. E a previsão para a conclusão da obra, entrega para a população, é para o mês de maio de 2024. Estão sendo investidos cerca de 40 milhões de reais por meio de recursos próprios da prefeitura de Teresina. É uma escola que abrigará em torno de mil alunos em tempo integral. Mas que vai funcionar aqui não apenas a formação desses alunos convencional na educação fundamental. Aqui também realizará grandes projetos na área da cultura, na área do esporte. Projetos esses de inovação na formação dessas crianças que a gente vai espelhar para outras escolas do município de Teresina. Essa escola tem uma expectativa tão grande para a inauguração, uma escola modelo enorme, ali na lateral do parque da cidade. Então tem essa conexão direta com a natureza. É uma escola ambiental, é uma escola modelo também. Mais de mil alunos, escola em tempo integral. Vamos fazer justiça aqui às pessoas. Essa escola foi idealizada, planejada e iniciada pelo prefeito Firmino Filho, pela gestão dele. Lá foi que veio o projeto de criação e construção dessa escola. Então, parabenizar o prefeito Doutor Pessoa pela continuidade da obra, por levar a cabo até o final essa obra que é tão importante, não só para a Zona Norte, mas para a cidade de Teresina. É a primeira escola ambiental. É verdade, né? E escola em tempo integral também, né? Então, parabéns ao prefeito e toda a sua equipe. É um projeto bem moderno. Então, tem data marcada, Salles. Maio de 2024, pelo menos, a etapa inicial. Pois é. Se não me engano, o local dessa escola estava só o oco, o escaburé cantando dentro, não dá, Sr. Pedro? Era, lá tinha uma escola, antigamente, 19 de outubro o nome. Exatamente. Que funcionava ali, um grupo escolar, como era assim. Era um pequeno, né? Era muito pequeno, uma testa mesmo. Bem complicado. A estrutura já estava com problemas por conta das raízes das árvores, por debaixo dos prédios. E lembrando, até onde me consta, Firmino Filho não chegou sequer a começar essa obra. Era planejando, né? Havia aí apenas um planejamento, uma ideia, mas não havia sequer começado nada. E foi na sugestão, realmente, que deu essa... Essa guinada. Essa guinada, literalmente. E vem boa hora, sim. A questão ambiental, ela é discutida no mundo inteiro. E você tem uma escola que garanta, realmente, que as crianças, que os adolescentes possam ter acesso direto. Também a educação ambiental é muito importante. E o local é bom, né? O local é maravilhoso. Compatível, né? Ali na Zona Norte, como é o nome daquela avenida? Duque de Caxias. Duque de Caxias, justamente. E ela é o Parque da Cidade. Parque da Cidade. Duque de Caxias. Duque de Caxias. Duque de Caxias.